Glória a Deus, Aleluia É fácil do homem falar Se vê outro errar Falando que tem razão É fácil do homem falar Para condenar se o outro é ladrão É fácil do homem pensar Que até matar seria a solução Difícil é o homem orar Para Deus perdoar o seu irmão Difícil é o homem falar Quando ele errar e pedir um perdão Não é fácil não Dobrar o joelho e orar Para Deus perdoar o seu irmão Não é fácil não Não é fácil não Não é fácil não É não Mesmo sem você Ah, pra quem te ofendeu Me deu um perdão Não xingue Não maltrate Se vê o seu irmão errado Não julgue nem condene Falando que ele tem pecado Nunca humilhe e nunca mate Nunca humilhe e nunca mate Alguém pra eles ter roubado Que jogue a primeira pedra Se você não tiver um pecado Só joga a primeira pedra e vão Se você nunca fez nada errado Levante quem está caído Ajude quem está cansado Dê água a quem tem sede Ajude o necessitado Ore por quem está perdido Perdido vivendo em pecado Seja um servo do Senhor Prega a paz Pregue o amor Que sereis abençoado Seja um servo do Senhor Faça o que Deus mandou E sereis abençoado Pede-te nesse louvor O que Deus que em mim usou Pra te dar esse recado Oh, glória a Deus!